Faz um mod com os caixões abertos. As três variantes viram Big Smoke, Pulask e Tempene. Vamos nessa então. Abro o primeiro caixão e coloco o primeiro aqui que não dá pra ver quem é. Vamos arrumar o bracinho dele pra caber aqui dentro. Aí. Vou dar uma viradinha na cabeça. E olha lá. Abro o segundo caixão e coloco o próximo maluco aqui. Que eu não lembro o nome. Esse caixão é um pouco menor. Vamos ter que aumentar ele. Beleza. Vamos pro próximo. E o caixão ficou bem pequeno pro grande fumaça. Então vamos ajeitar o bracinho dele aqui primeiro. E deixar o caixão GG. Pronto. Vamos pôr todos eles dentro do Romeiro. Vou dar um jeito nesse escape aqui já. Aproveitar que tá tudo aberto aqui já. Deixar com a saída curta aqui pro lado. Escape grandão. Bem largo. Aí. Ajeitadinho. Pronto. Agora vamos dar um jeito nas rodas. Vou pegar a roda do ZR350 e deletar ele. Vou dar uma modificada nela aqui. Puxando o meio pra trás. Puxando um pouco a roda pra frente. E deixando ela mais larga. Agora vou colocar ali no lugar de novo. E colocar no lugar da roda do Romeiro. Prontinho. Vou aumentar a largura da caixa da roda atrás. Porque as rodas de trás vão ser mais largas. Agora vamos as variações no jogo. Esse aqui não tem nada. Essa variação com o pulasque. Essa outra com o Big Smoke e seu caixão GG. E o Tempene do lado do Nitro. Vou testar a potência no próximo vídeo.